Você sabia que a vida nas águas precisa ser preservada para que haja um desenvolvimento sustentável do planeta? É isso que nós vamos falar hoje aqui no canal Aloxi. Aproveita e se inscreve no canal, deixa o seu comentário, o que você acha sobre essa preservação da vida nos oceanos. Aproveita e compartilha o nosso vídeo, mais pessoas vão ter acesso a essas informações. Então, o 14º objetivo dos países membros da ONU para 2030 é a conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Até 2025, prevenir e reduzir significativamente a poluição marinha de todos os tipos, especialmente a advinda de atividades terrestres, incluindo detritos marinhos e a poluição por nutrientes. A data para este objetivo já passou e o planeta não conseguiu realizá-lo, que seria, até 2020, gerir de forma sustentável e proteger os ecossistemas marinhos e costeiros para evitar impactos adversos e significativos, inclusive por meio do reforço da sua capacidade de resiliência e tornar medidas para sua restauração, a fim de assegurar oceanos saudáveis e produtivos. Os países membros da ONU afirmam que é importante minimizar e enfrentar os impactos da acidificação dos oceanos, inclusive por meio do reforço da cooperação científica em todos os níveis. Esta data também já passou, mas é importante lembrar o que os países membros da ONU decidiram como importante fazer até 2020, que era efetivamente regular a coleta e acabar com a sobrepesca ilegal, não reportada e não regulamentada, e as práticas de pesca destrutivas e implementar planos de gestão com base científica para restaurar populações de peixe no menor tempo possível, pelo menos a nível que possam produzir rendimentos máximos sustentáveis, como determinado por suas características biológicas. Era para, até 2020, todos os países da ONU conservar pelo menos 10% das zonas costeiras e marinhas, de acordo com a legislação nacional e internacional e com base na melhor informação científica disponível. Os países membros da ONU se comprometeram em, até 2020, proibir certas formas de subsídios à pesca que contribuem para a sobrecapacidade e a sobrepesca, e eliminar os subsídios que contribuem para a pesca ilegal, não reportada e não regulamentada, e abster-se de introduzir novos subsídios como estes, reconhecendo que o tratamento especial e diferenciado, adequado e eficaz para os países em desenvolvimento e os países menos desenvolvidos, deve ser parte integrante na negociação sobre subsídios à pesca da Organização Mundial do Comércio. Até 2030, aumentar os benefícios econômicos para os pequenos estados insulares em desenvolvimento e os países menos desenvolvidos, a partir do uso sustentável dos recursos marinhos, inclusive por meio de uma gestão sustentável da pesca, aquicultura e turismo. Aumentar o conhecimento científico, desenvolver capacidade de pesquisa e transferir tecnologia marinha, tendo em conta os critérios e orientações sobre a transferência de tecnologia marinha da Comissão Oceanográfica Intergovernamental, a fim de melhorar a saúde dos oceanos e aumentar a contribuição da biodiversidade marinha para o desenvolvimento dos países em desenvolvimento, em particular, os pequenos estados insulares em desenvolvimento e os países menos desenvolvidos. Os países membros da ONU têm como objetivo proporcionar o acesso dos pescadores artesanais de pequena escala aos recursos marinhos e mercados. assegurar a conservação e o uso sustentável dos oceanos e seus recursos pela implementação do direito internacional, como refletido na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que provê o arcabouço legal para a conservação e utilização sustentável dos oceanos e dos recursos, conforme registrado no parágrafo 158 do futuro que queremos. Os países membros da ONU sabem que preservar a vida no mar é preservar a vida como um todo e é necessário sim ter metas para que esse desenvolvimento sustentável aconteça. Talvez estejamos bem longe do objetivo de 2030, mas é importante entender que ele foi realizado e perseguir esses objetivos como um modo de preservação da espécie humana. É isso que o canal Alope se deixa hoje. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, aproveita, divulga, passe para outras pessoas. Se não gostou, deixe o seu dislike, não tem problema. É assim que o nosso canal está crescendo. E te aguardo, então, para um próximo vídeo. Até mais! Tchau! 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 Tchau!